O que era para ser uma audiência pública com a participação da população para falar sobre corrupção, acabou virando uma aula sobre reforma política. O assunto em pauta em todo o país parecia desconhecido para a maioria dos vereadores. O senador Eduardo Braga, integrante da Comissão Especial de Reforma Política no Senado, tirou muitas dúvidas. A reforma prevê mudanças na política, entre elas a votação em lista fechada, onde o povo vai escolher não mais um candidato, mas sim a relação de deputados federais, estaduais e vereadores escolhidas pelo partido. Redução de dois para um no número de suplentes de senador, fim da reeleição em mandato de cinco anos. Outra novidade seria a cota de 50% das vagas para as mulheres. Eu acho que é um trabalho que os partidos precisam fazer e aí o crescimento será natural, sem a necessidade de se estipular número de mulheres e um espaço reservado para elas. Eu tenho certeza que é um processo natural e histórico, que o Brasil está caminhando nessa linha e que nós teremos resultados positivos muito significativos em breve. As discussões sobre a reforma política vão continuar, mas as mudanças dificilmente vão valer para as eleições municipais do ano que vem. Para entrar em vigor, além de passar no Senado e na Câmara Federal, as mudanças devem ser aprovadas também pela população, através de referendo popular. Preciso que a gente possa ouvir a população, se a população quer ou não essa mudança. Preciso que a gente possa ouvir a população, se a população quer ou não essa mudança. Preciso que a gente possa ouvir a população, se a população quer ou não essa mudança.